Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do canal Previdência e Saúde da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e de Planos de Saúde de Autogestão, a ANAPAR, em que tratamos sempre de assuntos ligados à previdência, a previdência complementar, a saúde e a saúde suplementar. Hoje nós vamos mostrar um trecho de uma conversa que tivemos com a Cláudia Ricaldoni, que dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-la. Ela é diretora nacional da ANAPAR, já foi presidente da ANAPAR, vice-presidente da ANAPAR e também hoje integra o Conselho Deliberativo da Forruis. E a Cláudia vai tratar um pouco sobre os investimentos nos fundos de pensão na realidade em que nos encontramos, de juros mais baixos da economia e também face às dificuldades econômicas nesse cenário de pandemia, sobre resultados de planos BD, sobre como esses planos estão sendo criminalizados em risco de extinção e como que os participantes de fundos de pensão devem resistir à lógica neoliberal que nos colocou numa relação totalmente individualista e como devemos voltar a falar de solidariedade e pensar no comum. 80% de todo o investimento das nossas fundações estão em títulos públicos federais. os juros nesse país sempre foram absurdamente altos. A nossa Previdência, então, acostumou-se a rentabilizar e atender os compromissos dos planos via títulos públicos federais. Já estava claro, a partir de 2012 e 2013, de que a taxa de remuneração desses títulos públicos estaria decrescendo ao longo do tempo. E eu acho que a palavra-chave é ao longo do tempo. Nós fazemos investimento de longo prazo, embora a visão que permeia tanto os nossos participantes quanto os nossos órgãos de regulação, quanto as empresas patrocinadoras, seja de um imediatismo completamente irracional para quem trabalha com Previdência. Então, a Resolução 30, ela tinha alguns dispositivos, principalmente no que diz respeito ao cálculo do nosso passivo, estou falando dos planos de benefício definido, basicamente, que ia, ela definia uma linha decrescente de taxa de juros para a marcação do passivo. Qual que era a ideia? Era o tempo necessário para as fundações se adaptarem e buscar a rentabilidade em outros ativos que não o título público federal, que estava em decréscimo. Muito bem. Então, o objetivo daquela resolução era esse. Nós precisamos de redirecionar o investimento, sair da remuneração via títulos públicos do governo, começar a discutir investimentos em áreas da produção, chamando a atenção de que a própria Bolsa de Valores do Brasil não é exatamente, não tem a pujança necessária para alavancar e rentabilizar, sem maiores percalços, os nossos investimentos. Bom, lamentavelmente, o que a gente viu depois de 2015 foi uma crise política que alimentou uma crise econômica, que alimentou uma crise política, e a situação só foi se agravando. Muitas das nossas fundações não fizeram o dever de casa e não as culpo totalmente, porque nós começamos a viver uma crise econômica absurda nesse país, inclusive com a criminalização de dirigentes e de tipos de investimento. E era exatamente aquilo que poderia ter uma saída para a gente sair da mão do título público federal. Não estou dizendo que não possa ter havido alguns desvios, a gente sabe que houve. Mas o que aconteceu no país foi a criminalização de uma modalidade de investimento, deixando que os gestores, em pânico, e entre arriscar no investimento de risco, porque todo investimento tem risco, a opção dos gestores foi continuar comprando título público, ainda, e isso é fundamental, que eles não remunerassem de forma adequada, lastreando os compromissos dos nossos planos. Então, isso nós estamos falando antes da crise da Covid. Então, a gente começa a perceber, principalmente nos planos de benefício definido, um aumento do passivo pela diminuição da taxa que faz o cálculo desse passivo, a rentabilidade patina, que é o que a gente chama aqui, ela anda de lado, ela não consegue responder a este aumento do passivo. Então, assim, 2015, no nosso sistema é o ano do fim do mundo, onde todos, de maneira geral, tiveram perdas grandes. Alguma recuperação em 2016, alguma recuperação em 2017, 2018, andando de lado, 2019, o processo é o mesmo, e nós chegamos a 2020. Com o seguinte cenário, Selic baixa, nós não conseguimos redirecionar os investimentos para a economia real, e, para coroar tudo isso, nós temos a crise do Covid. Nós estamos, os BDs no Brasil hoje, eles correspondem à maior parte do patrimônio, são os grandes BDs que ainda, se não a maior parte, mas uma parte muito significativa, e 8 bilhões de superávit nisso, do ponto de vista do montante que nós estamos falando, representa muito pouco. É verdade que, outubro, novembro e dezembro, nós tivemos a recuperação das bolsas de valores, o que permitiu diminuir bastante o impacto previsto no início do ano. O que eu acho, quando a gente fala de superávit do sistema de 8 bilhões, a gente está mascarando o tamanho do impacto. Ok? De onde vem esse superávit? Pode ser de planos estruturados e muito antigos. Se você começa a pegar plano a plano, eu analisei até agora, quer ver? 7, 8, 9, 10, 13, 14 planos BDs. Todos eles deram déficit. Não necessariamente, viu, por conta da questão da rentabilidade, mas do casamento entre aumento do passivo pela redução da taxa de juros, que marca o passivo, mas também pela rentabilidade. a gente quando olha resultado, a gente olha o lado do investimento. Como a Previc continuou com a política de redução gradativa das taxas de juros, ok? Então, você teve aumento de passivo no pior momento possível, que era onde você não conseguiria, no mercado, compensar via rentabilidade a queda do passivo. Então, assim, há 8 bilhões de superávit. Nós estamos falando de 130 bi. Não, 1 trilhão e 300 bi. Então, vamos ver de onde... Vamos olhar o número. Santander, com a conivência da Previc, alterou o estatuto do Fundo de Previdência e trouxe danos na gestão paritária e criou um plano CT para forçar a migração. E pergunta, como é que você vê isso, Cláudio? Bom, então, vamos lá. A Fundação Libertas encaminhou num discurso público do presidente, diz que o objetivo é acabar com os seis planos de benefício definido que eles têm na Fundação. A diretoria da Forluz quer acabar com o nosso plano saudado, também BD, mandou um comunicado para a Forluz querendo abrir uma migração do plano de benefício vitalício B para cotas e a proibição da concessão de benefício vitalício em... em concessão de benefício vitalício. A Petros está trabalhando com o plano 3, que é o CD puro. A FUNCEF alteraram o estatuto da fundação a revelia do próprio estatuto sem a regra de governança que deveria existir. O Santander, a gente sabe qual o objetivo. Então, o problema não é o Santander, é claro que ele ajuda, mas o problema é o ambiente que a gente está vivendo. é destruição da renda vitalícia no Brasil. É transformar tudo em plano de renda por prazo indeterminado ou por cota. E isso tem a ver com aquilo que eu disse antes, é a ambiência. Nós estamos falando de uma política neoliberal que quer transferir riscos para os participantes, no nosso caso, de previdência complementar. Os planos de IBD no Brasil estão sendo criminalizados já tem bastante tempo. Já tem bastante tempo. A modalidade é criminalizada, no sentido de que é um plano caro, gera déficit, na verdade, não é nada disso. Se comparar do ponto de vista da reposição do valor do benefício, o plano de IBD repõe mais renda com custo menor. O grande problema é que ele tem uma parcela da responsabilidade partilhada pela patrocinadora, que nesse momento não quer risco algum. Risco algum. Então, assim, é um projeto de desproteção social e a palavra solidariedade, previdência, ficou proibida. E você bem disse com o aval do orro de Estado que está ali para proteger os participantes. Eu fico, assim, um pouco chocada. Como é que alguém nesse país imagina que o povo de fora vai investir aqui dentro com toda a segurança, sendo que nós não respeitamos nem o que está na nossa Constituição. nós não respeitamos contrato. É resistir e esperar que essa que essa onda neoliberal passe e que a gente possa lá na frente reconstruir o que foi destruído. Nesse momento a gente tem que manter judicialmente mobilização, denúncia, o que for possível. o que for possível. Nos agarrarmos a toda e qualquer defesa dos nossos direitos. Registre-se, nós estamos falando de aposentados desse plano com 80, 85, 86 anos. Quer dizer, que país é esse que acha normal você desproteger a velhice como nós estamos fazendo. Eu falei do que eu conheço, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso acontece pelos quatro cantos do Brasil. A ordem é acabar com os planos de contribuição definida. Aliás, eu não estou supondo, ela está escrita na CGPAR 25, emitida pelo Ministério do Planejamento do Governo. Não é uma suposição, ela está escrita, projeto. Qual é o antídoto para essa racionalidade neoliberal? A gente voltar a discutir o espaço comum, o trabalho comum, a solidariedade, aquilo que, de fato, nos une quanto seres humanos. A gente acabar meio que deixar de usar essa lógica liberal que transforma cada um de nós em empresa, não é? Para que... E o outro é o concorrente e aí vale tudo para acabar com o concorrente. Pensa-se, não é isso que nós vivemos no nosso dia a dia. E não é de se espantar que o outro que pense diferente vira o inimigo, porque ele é um inimigo a ser vencido. isso daí é exatamente essa racionalidade neoliberal. Para voltar a trabalhar com planos de benefício definido, de solidariedade, de proteção, avelhice, a invalidez, nós temos que desconstruir essa irracionalidade, essa racionalidade liberal individualista. Certo? E aí é conquistar corações e mentes. Eu, particularmente, acredito em tudo que é possível desde que a gente queira, desde que o conjunto queira. Porque, olha, se eu deixasse de acreditar, eu já tinha... São tantas as tragédias, os desafios e os sofrimentos que a gente vê no nosso dia a dia que a gente precisa de ter fé de que a gente vai conseguir mudar isso. A gente vai conseguir mudar. Então, eu acredito, sim, que é possível desde que a gente atue nesse sentido. Eu estou sonhando? Sim, estou. Eu acho que toda a realidade ela primeiro nasce da ideia. Então, por que não? Nós defendemos a proteção, nós defendemos tudo isso. Nós estamos defendendo isso em 22 anos. tem 22 anos, antes, inclusive, de existir para anapar. Então, acho que... Tenho dúvida de que nós estamos do lado certo da história, não tenho dúvida disso. Lutar pela solidariedade, pelo companheirismo, pelo bem-estar de todo mundo, nunca é demais. Então, assim, situação não está boa? Não. Vai melhorar? Vai. Depende da gente. Depende da consciência de todos nós. Então, vamos acreditar e vamos fazer cada um a nossa parte. do 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma